Música 97111313 é o nosso telefone de prêmios e brincadeiras E gente, tem uma nova promoção aqui no Falando Nisso que é sensacional Você quer ganhar um par de convite pro show da Nelly Furtado lá em São Paulo Filipão, Filipão Explica pra gente Explica pra gente Música Gente, vocês já sabem que o Ligue Band é o portal que mais dá prêmios com as melhores promoções E esse mês o Ligue Band vai te levar pra São Paulo no show da Nelly Furtado Pra participar é só ligar pro Ligue Band 97111313 Vá até a opção 1 em concursos e responda Por que você merece é o show da Nelly Furtado? A resposta mais criativa leva um par de convites Participe! Música Música Muito legal e muito fácil de ganhar Já teve corrida ao supermercado, já teve carro, já teve moto Agora Nelly Furtado, 97111313, não perca tempo Pedro Mariano, eu sei que o seu dedinho está apontando para ele, Pedro Mariano Mas é um aumento cultural, pois as nossas pesquisas descobriram que hoje é o dia internacional do marítimo Música Música É, Pedro Mariano Aquela chacoalhada do balanço Um naviozinho passando pelas águas de Santos É, Pedro Mariano Muito legal, beijo pra todos eles Parabéns pelo trabalho, um trabalho nem sempre tão reconhecido num país como o nosso Pois é Pedro Mariano, deixando o Mariano de lado, nós vamos conferir já já no Segurança 24 horas Também com o repórter Tony Blade Tudo que aconteceu hoje na Rota Policial Os destaques do Bande Cidade, segunda edição E aqui no Falando Nisso Falando Nisso de hoje, tá muito gostoso, gente A gente tá próximo da Páscoa Ai Música Daqui a pouco a gente vai mostrar Mostra só um pouquinho Mostra um pouquinho Mostra do chocolate E é só uma mostra mesmo, porque a gente tem uma cesta recheada Pra dar na nossa brincadeira, hein gente Vai ligando, 9711 1313, que você vai concorrer a tudo isso E a gente vai falar de Páscoa, de chocolate Será que a Páscoa tem a ver aí? Chocolate? Será que dá pra ganhar dinheiro na Páscoa? Pois é, exatamente A gente tem que aproveitar esse momento de festa Pra você ganhar dinheiro pra vida inteira Muitas vezes a gente fala assim Ah, vocês falam que dá pra ganhar dinheiro E não mostram, na realidade, um fato Alguém que realmente se fez na vida com o chocolate Pois essa pessoa está aqui Vai falar com você de casa Como é que se ganha dinheiro fazendo chocolate Como é que se consegue viver E afinal de contas Chocolate é uma delícia E viver também Né, senhor Mônio, empresário da Chocolândia Prazerzaço Eu sempre te vejo pela televisão Obrigado, senhora Prazer Prazer Até com a forminha Natália Pra ensinar tudo pra gente Ótimas dicas Essa forma aqui, senhor Langella Facilitou a vida de quem faz o ovo de Páscoa É mesmo Eu brinco que é mais fácil você fazer um ovo de Páscoa agora Do que fritar um ovo Olha que legal Fritar o ovo não dá tanto dinheiro Quanto o ovo de Páscoa, né? Ela é bem fácil Depois a gente vai falar sobre ela aqui E dar uma dica pro pessoal produzir com rapidez E com perfeição, né? A forma da casca acaba ficando perfeitinha E fácil de fazer Aliás, o pessoal de casa, né Nath, no Mão na Massa Já tem conferido aí passo a passo Toda a cozinha da Chocolândia A gente vai falar dos cursos de culinária o ano inteiro O chocolate não é só no inverno não O ano inteiro você pode aprender várias receitas E ganhar um bom dinheiro com isso Agora, Nath, a primeira perguntinha que a gente faz pro Nunes É justamente aquela que eu abri o programa, Nunes Muitas vezes a gente fala assim Quer ganhar dinheiro fazendo chocolate? Aí a pessoa fala Ah, mas eu já tentei Não deu certo Desmilingou tudo Desandou o chocolate O Nunes é um exemplo prático e vivo De que é possível se tornar um grande empresário fazendo chocolate Conta só um pedacinho da sua história, Nunes Então, nós estamos há 25 anos no bairro do Ipiranga com a Chocolândia Na verdade, não comecei na rua Cebobano Foi próximo ali na Vila Prudente Uma loja bem pequena Tinha 50 metros quadrados E a gente trabalhou muito Você era funcionário de uma outra marca de chocolate Exatamente, trabalhava numa empresa de chocolate E tinha um cliente Esse cliente se interessou em vender a loja Aquela pequena loja Era um casal que já estava se aposentando E eu comprei e fui crescendo Trabalhei muito A gente trabalhava domingo Abria a loja que não era aberta sábado Até as duas A gente começou a trabalhar até as dez da noite É o que eu costumo falar para as pessoas sempre Se você se dedicou Se você fez a coisa certa Se você usou a inteligência Se você não desperdiçou Não desviou A coisa pode dar menos certo ou mais certo Errado não dá nunca Agora, quanto pessoal de casa? Você disse que antes de comprar A loja vendia quanto? A partir do momento que você assumiu? Sim, quando eu comprei a loja Ela vendia 100 mil cruzeiros Porque era cruzeiro naquela época E no primeiro mês eu passei a vender 3 milhões Ou seja, uma ótima dica para quem está em casa Você que está desempregado, por exemplo Ou você que precisa reforçar a renda da família Chocolate não dá dinheiro só na época de Páscoa não, né Nunes? Não, não O chocolate, ele é uma atividade Agora, na última pesquisa que foi feita É a atividade mais lucrativa que você tem hoje Pesquisa Sebrae, né? Pesquisa Sebrae E também é o seguinte Você começa com muito pouco dinheiro Se você te dá uma forminha Ou simplesmente um splash lá Que dá o desenho de um bombom Ou um desenho de um coelho Ou qualquer coisa que seja 10, 12 reais que é um quilo de chocolate Você moldou, você já foi vender E você já multiplicou por 3 esse valor Então, basta fazer a coisa da maneira correta Que essa é uma grande preocupação Você começar da maneira correta Que é o grande problema E é isso que a gente vai ensinar Passo a passo Eu só vou te interromper Porque já está bombando Ligue-bante Vamos lá, Pedrão Boa tarde, Solange Boa tarde, Natália Eu gostaria de perguntar Que eu tenho entrevistado, Nunes Com relação ao chocolate Eu costumo fazer chocolate Para vender agora na Páscoa E eu gostaria de saber Se é muito verdade Que fazer chocolate de dia Ou à noite Dá alguma diferença No resultado final Boa pergunta, Nunes Pode ser uma pergunta dela Que legal Como é que você chama? Como é que é o nome dela? Ah, o nome dela? Desculpa Eu já esqueci Renata, se eu não me engano Olha Não é verdade, claro Talvez as pessoas Possam ter comentado isso Porque A noite é mais fresquinho Ou está mais fresquinho A lua É outra lua Mas não tem nenhuma influência, não O chocolate Eu até estive na Bélgica E numa feira E tinha uma pessoa Fazendo chocolate E todos tinham que cantar A hora que ela movimentava o chocolate Todos tinham o refrão E todos tinham que cantar Se tivesse um quieto Ela chamava a atenção Olha, você não está cantando Todos tinham que cantar Porque o chocolate Ele é alegria Felicidade Representa amor Representa criança Então você tem que fazer Com carinho Com amor Com vontade Agora O fato de fazer a noite Ou de dia É essa questão Da temperatura Que ela influi muito Na qualidade do chocolate O ideal é você fazer A noite Ou numa temperatura Mais fresca Se você tiver Ar-condicionado Ótimo Se tiver ventiladores Posicionar o ventilador Para cima Nunca para a massa Do chocolate O chocolate Ele é massa Não é líquido Se você Posicionar Se você não Colocá-lo Numa superfície Lisa e fria Para que ele Se você embolar Você posicionar O ventilador A massa Fecha o calor dentro É feita Então você tem que abrir O chocolate Todinho De uma maneira Uniforme Para que ele Cristalize a manteiga E você tenha um resultado Agora para quem Para quem está assistindo Nunes E por exemplo Quer dar o primeiro passo Começa comprando Quanto de chocolate Por exemplo Para quem nunca fez E está querendo começar agora Olha É aquilo que eu disse Um quilo de chocolate Já é o suficiente Para você começar Um quilo Dois quilos Você quer fazer Cinco ovos De quinhentos gramas Você vai comprar Cinco Você vai comprar Uma barrinha De dois quilos e meio Já é o suficiente Porque nesses dois quilos e meio Vai incluir a casca Esses quinhentos gramas Que você vai fazer Incluir a casca Incluir os bombonzinhos E você vai fazer Cinco ovos Com uma barra De dois quilos e meio E daqui a pouco A gente vai falar assim Quanto custa uma barra E quanto você pode vender Chocolate Tem mais Ligband Vamos lá Boa tarde Solange Natália e Oswaldo Queria saber a diferença De chocolate hidrogenado E o chocolate comum Ok Obrigado Parabéns pelo programa Olha que legal Natana Ninguém quer falar o nome Porque eu não gravei O nome dele É Renato 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 é isso Qual nome dele A atenção na pergunta Desculpa não ouviu Bom O chocolate de leite Feito com manteiga de cacau E o hidrogenado Feito com gordura Vegetal hidrogenada Existe o fracionado Hoje Solange Que são os mais Com vegetais nobres Que ele limita um pouco mais O manteiga de cacau Mas não é igual Nós temos chocolates Da Europa Por exemplo Vários são feitos Com gordura vegetal hidrogenada Porque a manteiga de cacau É muito cara para eles E ele é um produto Um subproduto do cacau Muito pouquinho você pega De manteiga Então é caríssimo Mas eles apuraram tanto Essa gordura Que ela se aproxima De uma Então é o Roberto A produção está falando Está respondendo também Já não A Virgínia O Roberto E a Virgínia Que ligou também Tirando essa dúvida E daqui a pouquinho A gente volta A gente vai te explicar A gente não Nunes Porque eu não estou no lado Por que o seu chocolate Desanda na geladeira E fica parecendo Uma celulite E celulite Como é que é? É gostosiro em braile Eu sou gostoso em braile Muito bacana Daqui a pouquinho Então a gente já vai Para a primeira paradinha E você pode ligar 9711 1313 E tirar suas dúvidas E tirar suas dúvidas E tirar suas dúvidas E tirar suas dúvidas